Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir um terceiro slot, como vocês podem ver aqui, esse aqui é o terceiro slot de talismã, ou seja, um terceiro espaço para talismã, se chama Objeto Raro 3. Então é assim galera, vocês podem ver que eu estou equipando aqui mais um, fiquei com 3 em vez de 2, aquele ali é bem maneiro, eu já mostrei em um vídeo como é que se pega, que é para você farmar mais dinheiro quando você mata os inimigos, é bem legal. Então basicamente galera, para vocês conseguirem vocês precisam chegar aqui nessa vila que é escondida, entrada do vilarejo, esse é o nome. Para isso vocês precisam de fazer aqui uma quest, que é a quest de Shen Long, se por acaso vocês ainda não fizeram essa quest, não sabe como fazer no capítulo 3, se vocês ainda não fizeram peço que eu coloco o link da quest aí para vocês, beleza? Então basicamente vocês vão ter que enfrentar aqui esse carinha, depois que vocês derrotarem ele, eles vão aqui, dizem que vocês querem enfrentar, ele é bem difícil, é um dos inimigos mais difíceis que eu já vi em algum jogo, ele é muito rápido, as suas magias não funcionam direito nele, cara, é bem difícil enfrentar ele. Se você tiver dificuldade também, eu já fiz um vídeo mostrando duas técnicas que eu usei para poder enfrentar ele, beleza? Então praticamente, quando vocês enfrentarem vocês vão ganhar essa espada aqui, tudo de boa, vai aparecer aqui um menu dizendo que vocês ganharam um item, que é basicamente ele, que vocês podem utilizar depois como transformação ou como magia, se você preferir. Mas o slot, que é aquilo que a gente quer, vocês vão vir aqui falar com ele e vão aqui nessa opção aqui embaixo e assim vocês conseguem esse espaço extra, tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês, tamo junto, até o próximo, valeu!